Se você quiser ouvir a minha história de aniversário, clique neste botão. Mas se você quiser brincar dentro da minha história de aniversário... Oi! Vamos tentar descobrir o mistério dos presentes? Eu tirei os cartões de todos os presentes e depois escondi uma pista em cada página. Agora, você tem que achar as pistas e resolver o mistério. Você quer que a brincadeira seja fácil? Média? Ou difícil? Ok. Média. Oba! Eu mal posso esperar! Disse Arthur. Tem certeza de que ainda é terça-feira? Pode olhar. Disse a mamãe. Faltam quatro dias para o meu aniversário. Disse Arthur. Tomara que todo mundo venha à minha festa. Sua pista está atrás de uma vasilha. Para a Bia. Para o Cérebro. Para o Beto. Para a Francine. Sua pista está atrás de uma vasilha. 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 Eeeewww! Cereal Sua pista está atrás de uma vasilha. Cereal 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 A gente bate um ancho. Fica essa事. Tenha um bom dia na escola E não esquece de levar os convites Pode deixar Beto, você vai poder vir à minha festa? Perguntou Arthur O que você acha? Perguntou Beto É claro que sim A vovó vai fazer um bolo de chocolate Disse Arthur Eu vou com certeza Disse Cérebro Eu adoro chocolate E eu? Você está convidado E a Francine também Oba! Vamos brincar de jogo da verdade Sua pista está dentro de um livro Olha, uma pista Sua pista diz que o presente da prunela É pequeno Pequeno Clique em cada personagem para ouvir uma dica Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe Quem me deu esses presentes? Eu mal posso esperar para abri-los Você tem que achar a pista Sobre o presente do Dudu A gente ainda não sabe nada sobre o presente do Beto Bia Você pode vir à minha festa? Claro Quando é? Sábado de tarde Eu mal posso esperar Essa não Sábado à tarde? Mas esse é o dia da minha festa Disse Bia Ah, não Disse Arthur Não pode ser Ninguém sabia o que fazer Será que eles deviam ir à festa do Arthur? Ou à festa da Bia? Ih, um bicho pegou a sua pista Ih, um bicho pegou a sua pista Quarta-feira, antes das aulas, os meninos se encontraram As meninas se reuniram no pátio durante o recreio Sua pista está na janela Você achou uma pista Sua pista diz que o presente da Francine É grande Grande Você quer mesmo começar a brincadeira de novo? Ok Combinado A gente vai na festa do Arthur E a gente vai na festa da Bia Quinta-feira, depois da aula Arthur e sua mãe foram comprar os enfeites da festa Sua pista está atrás de uma coisa vermelha Sua pista está atrás de uma coisa vermelha Eu posso comprar os balões grandes? É claro que pode Tudo para festas Tudo para festas Festa 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 Maneiro Brinquedos Sua pista está atrás de uma coisa vermelha Vocês precisam de ajuda? Não é máscara Minha cara é assim mesmo Olha mãe, confete Correio para o Arthur Obrigada Obrigada Mais tarde O carteiro Trouxe um embrulho enorme Puxa, ele é pesado a peça Também chegaram Três cartões de aniversário Para o Arthur Um Era do tio Marcos Quando Arthur abriu o envelope Três notas caíram no chão Uau! Puxa vida Que sortudo Sua pista está dentro do prato Somos pratos Pratos na prateleira Você achou uma pista Sua pista diz que O pacote do Beto É azul Clique em cada personagem Para ouvir uma dica Coloque cada presente Na frente da pessoa Que o trouxe Mãe O jantar está na mesa Eu estou com fome Sexta-feira Na volta da escola Arthur foi atrás da Francine Espera por mim Eu queria tanto Que você fosse na minha festa Eu prometi para a Bia Mas eu queria tanto Ir nas duas Uma festa sem meninos Não tem graça Espera aí Acho que eu tive uma ideia Sua pista foi levada Pelo vento Isso mesmo Depois é só a gente Isso mesmo Depois é só a gente Se você quiser ouvir a minha história Se você quiser brincar dentro de uma página especial Clique nas setas até chegar na página Ok Eles foram correndo para o clube do Arthur Arthur pegou lápis Papel E alguns envelopes Deixa que eu escrevo Tem que parecer a letra da Bia Ok Mas tem que ter um para cada menina Sua pista está atrás do passarinho Se você quiser ouvir Se você quiser brincar dentro de uma página especial Ok A noite Arthur contou o plano a seus pais No dia seguinte de madrugada Arthur e Francine Entregaram os bilhetes Um para a Prunela Um para a Maria Helena E um para a Fernanda O último bilhete que eles entregaram Era especial Tudo pronto Até mais tarde Sua pista está dentro da árvore Se você quiser Você achou uma pista Sua pista diz que o presente da Bia é amarelo Clique em cada personagem para ouvir uma dica Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe Que cheiro de panqueca Disse Arthur quando voltou para casa Suas favoritas Disse o papai É mel especial? Eu trouxe lá do sul Disse a tia Simone Sua pista está atrás de uma coisa rosa Pendure o rabo Esta é a brincadeira de pendurar o rabo no burro Se você quiser jogar, clique de novo no burro Sua pista está atrás de uma coisa rosa Sai já daí, D.W. Você achou uma dica para o mistério dos presentes Sua pista diz que o pacote do cérebro é amarelo Faltam os oito beliscões de aniversário Arthur estava na janela Já era quase meio dia Tem alguém chegando Gritou Arthur Era a Maria Helena O que você está fazendo aqui? Perguntou Maria Helena O que você está fazendo aqui? Perguntou Beto É uma surpresa para a Bia Disse Francine chegando à festa É uma surpresa para todos nós Disse o cérebro Todo mundo se esconde A Bia está quase chegando Sua pista está em um presente Você achou uma pista Sua pista diz que o pacote do cérebro é grande Você quer mesmo começar? Ok Clique em cada personagem para ouvir uma dica Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tira a frente da pessoa que o trouxe Na frente da pessoa que o trouxe Shhh! Lá vem ela! Oi, Arthur! Eu vim pegar o meu presente! Surpresa! Parabéns, Bia! Viu? Eu não disse que o presente era grande demais pra carregar? O resto da sua festa está a caminho! Afinal, uma festa só é legal se tem todos os seus amigos! Este é o melhor aniversário que eu já tive! Disse Bia! Vamos fazer isto todos os anos! Mas no ano que vem será na sua casa! Disse a mãe do Arthur! Uma pessoa pequenininha pegou a sua pista! Posso ter uma rosinha no meu pedaço? Ok! Olha! Uma pista! Sua pista diz que o presente do Dudu é pequeno! Clique em cada personagem para ouvir uma dica! Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe! Se Miguel alguém dá para ouvir umaACTa das caçapas! Certo! Se Miguel? Uma pessoa pequenininha pegou a água ... Certo! Alguns presentes estão certos Dois presentes ainda estão misturados Você conseguiu! Obrigado por ter resolvido o mistério dos presentes Toma! Você pode abrir um dos presentes para mim Pode escolher qualquer um Obrigado cérebro! Se você quiser ouvir a minha história de aniversário E aí? Você tem certeza que quer ir embora? Ok! Tchau!